Olá meus amigos um grande abraço a todos muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna drone você deu o seguinte hoje nós temos um recado aqui sem edição rapidinho que é um recado muito importante para vocês que gostam de produtos bacanas produtos interessantes e principalmente produtos com preço bem legal tá certo aliás claro sempre vou deixar aqui o convite por favor pessoal se inscreva aqui na coluna drone sempre que tiver esse tipo de assunto ou então assuntos ligados a drones etc você vai ver aqui na coluna então não deixe de se inscrever por favor agora mesmo aqui na coluna drone aproveita que está se inscrevendo já deixa um like também nesse vídeo que é bem legal tá bom pessoal seguinte no vídeo de hoje nós vamos dar aqui uma dica que que a gente já faz algum tempo aqui desde quando a gente começou a nossa parceria com a loja Banggood que é a loja aqui a que tem essa parceria bem bacana aqui com a coluna drone seguinte moçada para que você que tá chegando agora é no monstro drones então para você que tá começando eu tô querendo saber como compra é produtos vindo lá da China não é os produtos comprados lá na nessas lojas chinesas gigantescas não é a Banggood é uma dessas lojas enormes que tem lá que é envia produtos para o mundo inteiro né é uma loja muito confiável já de anos aí que tá aqui vendendo aqui para o Brasil e agora pessoal para quem não sabe no mês de novembro especificamente como vocês é tem aqui no cantinho aqui do lado direito nós temos o Eleven Eleven não é que chama de o dia dos solteiros é o dia dos solteiros que é uma data muito importante lá na China que é a que eles fazem uma promoção como se fosse uma Black Friday não é nós temos a Black Friday americana que aí aqui no Brasil também a gente faz o que é Black Friday daqui a gente já sabe né pessoal a Black Friday daqui é aquela Black Black Friday meia falsificada né porque o pessoal aproveita que vai chegando o dia da Black Friday aumenta o preço e depois diminui e diz que de reduziu isso não acontece lá na China tá certo então é eu vou provar aqui para vocês através dos valores dos preços aqui das coisas bem legais que nós vamos mostrar aqui para vocês tá certo essa Black Friday do ano agora né que começa é a Black Friday deles né que é o eleva na neve é exatamente no dia 11 do de novembro tá 11 do 11 tá certo porém 48 horas antes desse 11 do 11 eles vão começar a fazer aqui uma promoção muito legal dos das 48 horas e de juros zero tá e até 6 vezes sem juros tá certo então começa no dia 23 ou melhor as 23 horas do dia 9 que é hoje até as 23 horas do dia 11 isso pessoal horário de Brasília como a gente pode ver aqui tá bom então ó é nós temos aqui ó a no dia começa agora das 23 horas de do dia de hoje tá sem juros e vai até as 23 horas também sem juros tá certo e aí pessoal como é que funciona o parcelamento né as parcelas mínimas para poder você garantir aí essa esse parcelamento sem juros no caso de duas parcelas o valor mínimo tem que ser r$50 e assim por diante conforme você vai vendo aqui na tabela tá certo até o o a parcela mínima em caso de seis vezes r$150 então a promoção começa dia 9 às 23 horas e termina às 23 horas dia 11 horário do Brasil sem para você que vai comprar aí no cartão de crédito sem juros beleza pessoal e isso é para todo o site o que nós vamos mostrar aqui vou passar bem devagarinho aqui para vocês pessoal é para vocês verem a quantidade de produtos que vocês podem adquirir lá na bagulha tá certo eu dou destaque aqui pessoal que eu fiquei assim de boca aberta tá aqui ó nesse lado direito aqui eu tô passando o mouse aqui ó nós temos o DJI Mini 2 não é o Mavic Mini não é o Mini 2 o novão novíssimo tá certo Mini 2 esse que ele chega a 10 km esse que tem o novíssimo aí que tem o o gimbal de três eixos só para três eixos só para vocês terem para confirmar aquilo que eu falei para vocês anteriormente que eles não fazem aquele negócio de aumentar o preço para depois diminuir esse aqui na pré-estreia na Banggood tá na pré-venda melhor dizendo na Banggood estava eu vi ali no no site estava custando 3.500 e uns tralala tá olha 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 o preço utilizando esse código aqui né o porzinho aqui né olha o preço do mini 2 2.786 reais gente realmente é muito legal mesmo tá olha só o preço aqui do filme x8 alô você que tem tem sempre tem vontade tem um filme x8 2.400 aqui tá o preço aqui eu não vou falar muito para poder vocês vou baixando aqui para vocês verem aí um pouco de é de preços aí bem legais celulares a tem produto de cozinha gente é com vocês o que vocês imaginarem tem lá na Banggood tá é muita coisa mais uma vez eu lembro vocês que é para os seis vezes sem juros no cartão de crédito é para o site inteiro e eu lembro mais uma vez coisa que eu já falei várias vezes tá moçada o o cartão de crédito aqui mencionado aqui é o cartão de crédito que você tem aí no seu bolso não é internacional não é o cartão de crédito que você usa aí no seu dia a dia para você pagar seu combustível etc e tal tá certo olha aí celulares top de de linha aí que vocês podem o redmi 9s Global pessoal putz esse celular aqui é muito legal eu eu já usei aqui de um parceiro aqui realmente tá aqui ó o valor aqui no redmi note 9s né Global então pessoal olha só controladoras a o rádio que eu comprei agora recentemente né o que x79 o que se sete que eu adquiri recentemente olha o preço que tá realmente vale muito a pena e eu lembro vocês moçada o que nós estamos aí uma época de dólar assim que cacetada e mesmo assim o preço está mais baixo que quando eu comprei a bastante tempo atrás um exemplo disso é o EV800 de tá certo naquela época que eu ainda não recebia produtos da da Baguji e eu tive que comprar esse esse óculos aqui EV800 de para fazer voos FPV olha o preço dele vale muito a pena você que tá precisando aí de AirPod aí para aquele fone de ouvido parecido com AirPod tem também aqui Ender 3 é para você aí que precisa fazer quer ter uma uma impressora né para você imprimir os seus próprios produtos vale muito a pena você tá aproveitando esse momento aqui do Eleven Eleven né o dia dos solteiros lá da China tem muita coisa luzes aí aquelas luzes que a minha filha ama aqui né que ela acende um monte de luzinha etc tal tem também aqui tá então pessoal eu vou deixar para vocês essa dica muito legal vale a pena de verdade tá pessoal e lembrando tá acabou o Eleven Eleven não adianta tá eles eles voltam os preços normais sim tá certo então ó também tem sorteio aqui depois a gente pode discorrer um pouquinho sobre ele e também tem aqui mais produtos que é bem legal que é a são voltados para gente aí que gosta de drones bateria para firme x8 moçada aqui ó muito legal esse preço campeão para vocês tá bom servo dispenser nós vamos ter um review muito legal em breve disso aqui vale a pena você também tá aproveitando tá certo bom pessoal então eu vou deixar aqui para vocês aqui algumas opções aqui de produtos o link aqui embaixo na descrição tem um link para vocês tá certo a deve que era dois pessoal deve que a dois olha o preço do MF do MF quer dois aqui bem bacana duas baterias do filme x8 meu Deus é realmente é muito produto bacana tá certo mais uma vez eu lembro vocês tá certo você pode utilizar o seu cartão de crédito nacional tá ou então você pode pagar igual a gente aqui na coluna durante a gente faz desde sempre que é pagar via boleto bancário você pode pagar através do seu aplicativo ou então do seu do seu apagando na lotérica tá só fique atento em relação aí ao pagamento tá certo pessoal boleto bancário geralmente é à vista tá e pode ser que você não consiga esses preços aqui tão bacanas tá tão ideal mesmo cartão de crédito pede é por um amigo para uma amiga para sua esposa para filha etc pede emprestado aí que vale a pena em seis vezes sem juros durante essa ela é leve tá certo moçada bom lembro você por favor vai comprar qualquer coisa o primeiro link que vocês encontrarem aqui na descrição é o link oficial aqui da coluna Drone tá certo esse link é um link que foi feito pela pela própria Banggood exclusivo aqui para gente tá bom usa esse link aqui que vocês vão estar fazendo uma compra segura vão receber os produtos como a gente recebe aqui há tanto tempo tá certo então deixa aí para vocês aí para vocês aproveitarem clica nesse link aqui aqui que é o link oficial aqui do Eleven Eleven na Banggood tá certo que é essa página aqui inclusive que vocês vão a desse produto aqui que vocês vão verem também certinho então moçada bom então fica aqui essa dica para vocês muito obrigado vocês terem assistido até agora peço por gentileza que vocês se inscreva aqui na coluna Drone tá certo e não deixe aproveitar essas maravilhosas ofertas aqui do aqui no site da Banggood.com tá certo curtidão de gosto do assunto se inscreva na coluna Drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo e boas compras E aí